Estamos iniciando a videoaula 536, pinha, um modelo semelhante a uma pinha. A pinha também é usada para fazer enfeites. Inventor 2023, sugestão desta aula do meu amigo Wilson, projetista. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimus IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, iniciar esboço 2D, plano XY. Vamos fazer aqui uma linha vertical. Esta medida, vou fazer uma pinha pequena, 22. Botão direito, de um ESC, botão direito, cliente centro, centerline. Arco, por três pontos. Um ponto, dois pontos, terceiro ponto aqui. Novamente, um ponto, dois pontos, o terceiro ponto aqui, de um ESC, alinhamento vertical. Este ponto do arco com este ponto central dos planos. Assim ele alinha. Este ponto está aqui embaixo. Selecione este pontinho, com este ponto amarelo aqui que está escondido. Aí ele fica alinhado. Vamos fazer um arco por três pontos aqui e aqui. Tangente deste arco com este, deste com este. ponto até aqui, vou colocar 7.5, uma referência. Agora vamos em cota. Este arco aqui é 5. Aqui também é 5. E aqui vai ser uma consequência. Podemos arredondar para 15. Ou se quiser deixar maior. Aí já não deixa mais. Porque já está 7.5. Então, 7.5 acabou ficando daqui. Vamos pegar esta cota deste ponto, neste ponto. Pode ser 8 também, sem problema. Vamos deixar assim. Aparar. Encerrar o esboço. Revolução. Está aqui por enquanto a nossa pinha, parecendo um ovo. Vamos nesse plano. X, Z. Botão direito. Novo esboço. F7. Eu fiz um perfil aqui. Para fazer o recorte. Esta linha. Linha de construção. Vou fazer uma linha assim. Assim e assim. Aqui vai ser um perfil para recortar. Cota. 3.5 graus. 3.5 graus. Daqui aqui, 7 graus. Aqui pode ser 4 milímetros. Não tem importância. Vamos deixar assim. Encerrar esboço. Vamos no plano. XY. Botão direito. Novo esboço. F7. Ative aqui o fatiador gráfico. Ele corta. Vamos fazer uma linha de referência vertical. Criamos aqui um esboço. Agora vamos em varredura. Selecionou o perfil e a linha vertical. Recortar. A primeira opção. Segue o caminho. 360 graus. Asterisco. Duas vezes. Recortar. Vai fazer duas voltas. Agora deu ok. Fizemos um recorte. Padrão circular. Selecione a varredura aqui na árvore. Varredura é a operação. Eixo de rotação. Eixo Y. 6 vezes 360 graus. Ele vai recortar 6 vezes. Vamos dar ok. Já recortou. Vamos agora em espelhamento. Ou mirror. Selecione a varredura aqui na árvore. Padrão circular. Plano de espelhamento. Vai ser esse plano aqui. X, Z. Y, Z. Esse primeiro. Vai inverter os cortes. E dê ok. Selecione o que. E assim ele fez os cortes invertidos. Aqui está a nossa pinha. Agora selecione a peça assim. Vai em padrão. Eu vou colocar aqui cortiça. Pode escolher aí outra aparência. Se quiserem. E aqui está a nossa pinha. É um modelo para treinarmos alguns comandos. Torção. Varredura. E assim por diante. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima videoaula. E assim ficou pronto. Tchau. 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 Obrigado.